Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mestre Charuto. Não posso deixar de agradecer a todos pelos votos de rápida recuperação. Muito obrigado, estou evoluindo bem, está tudo correndo legal aqui. E eu estou tentando manter também uma periodicidade aceitável entre os vídeos, vamos ver até quando eu consigo, e para o nosso vídeo de hoje eu escolhi este blend aqui. É o J.C. Newman Brick House in Double Connecticut, um charuto na bitola robusto, 5x54, um pouquinho mais gordo do que o robusto normal. Ele tem o Raptor Connecticut Shade plantado, cultivado aqui nos Estados Unidos. O binder também é Connecticut, mas é um broadleaf também cultivado aqui nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, no vale do rio Connecticut. Os fillers são da Nicarágua. Ele é um charuto fabricado na Nicarágua, um charuto nicaragüense então, fabricado na fábrica Penza, acho que é assim que fala. que é uma fábrica que a J.C. Newman tem na Nicarágua e Penza é uma sigla que quer dizer Puros Esteli Nicaragua S.A. Esse blend Double Connecticut foi lançado em 2017. A linha Brick House foi lançado anteriormente, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então vamos lá, em termos de aparência, a primeira coisa que chama a atenção são as duas bands. A primeira banda é a mesma band do blend, segue a linha, o design das outras versões que o blend tem. E a segunda banda aqui no pé é uma banda totalmente americana, usando elementos visuais das cores dos Estados Unidos. É uma releitura da bandeira, nós vamos falar um pouquinho disso também. São belas bandas, acho as bandas legais, e elas não combinam muito bem. Brick House de cima é muito rebuscada, muito tradicional, e a de baixo já é mais audaciosa, vamos dizer assim. Mas é isso. O Rapper é que um pouco, desaponta um pouco. Ser um Connecticut americano, eu acho ele muito escuro e com certas irregularidades, vocês podem ver aí. Me parece que a maioria das irregularidades vem de uma coisa tradicional do Connecticut, uma folha muito fina. Então o Rapper, o Binder, que é uma folha mais fugosa, nesse caso uma Broadleaf, as imperfeições acabam despontando na pouca espessura da folha Connecticut. Mas uma cabeça muito bem fabricada, muito bem feita, né? E legal, a aparência ok. O cheiro é o típico Connecticut, até um cheiro delicioso. É um couro com meio afeno, adocicado, meio mel. Eu acho esse cheiro uma maravilha. Então vamos lá, vamos tirar essa... Tá, fácil de sair, rabendo do pé. Ótimo. Vamos até... É o mesmo cheiro, é muito bom. Vamos ver aqui o corte. Tô usando o meu Perfect Cutter. Um pouco sujo aqui. Uma parte, um dos caps soltou, mas eu acho que com a própria saliva a gente consegue prender ele aqui. Acho que vai dar certo. Hum, eu acabei dando um draw aqui. Meio berry, meio ameixa, alguma coisa assim. Então vamos lá, vamos acendê-lo. Eu tô com o ventilador ligado de novo, tá muito quente. Temperaturas tão suportáveis, alta umidade. Então como tá ventando, esse acendimento mais... Teve gente que comentou, ah, mas você tá queimando o charuto com a chama. Tô, porque é como dá pra acender, entendeu? Aquela coisa que o acendimento só pode ser assim, só pode ser assado, que existe um jeito americano de acender, existe um jeito que não é americano de acender. Eu não consigo me relacionar com esses conceitos. Cada um acende como quer, entendeu? E não vai assim... Você não vai estragar um charuto, a não ser que você acenda com um zippo, com algo como petróleo, com aqueles fluidos, né? Aí vai ser meio complicado. Mas essa questão da chama, eu acho que às vezes me irrita um pouco. Bem suave, muito suave até. Podia ser mais poçante. Um fluxo, aquela sensação de puxar ar e não puxar fumaça. Isso é muito chato. Mas tem uma doçura, tem bastante doçura, cremosidade. Típico com o Connecticut. Mas é tudo muito fraco, não sei, no início também, né? Mas é isso, tá cremoso, doce e talvez madeira, grama, algo assim meio do feno, aquela coisa mais seca, não tem couro. Um retro-rail aqui, um pouquinho de retro-rail. Um pouquinho amargo no retro-rail, sem pimenta. Bom, vamos deixar ele queimar um pouco mais para ver, na verdade, o que ele vai nos oferecer. 15 minutos, mais ou menos, que eu estou fumando. O draw é aquele draw chato que não tem uma resistência legal. Você puxa mais ar do que fumaça. Eu não gosto disso. Pode ser que isso melhore durante a fumada. Ainda está bem no começo. A queima está ok, não é absolutamente perfeita, mas uma cinza bonita. Parece ser sólida, tá? E já já eu falo dos sabores que primeiro eu quero falar do nome, né? Vamos falar um pouco do blend. O nome Brick House quer dizer a casa de tijolo. E foi escolhido pelo senhor J.C. Newman no lançamento do charuto, para lançar essa linha de charuto. Eu acho que foi em 1937 ou 39. Eu não anotei a data e esqueci, não consegui guardar. Estou confundindo as duas, tá? E esse nome tem uma razão especial para ser usada nesse blend. É que ele, o J.C. Newman, morava na única casa de tijolos na pequena cidade, vila dele lá na Hungria, quando ele era criança. E era uma casa especial, porque era uma casa que era meio atração da cidade. Então, para ele era um evento especial, era um fato especial na vida dele a casa sair de tijolo. E ele colocou, ele homenageou a sua casa ou relembrou a sua casa no nome do blend. Tem um vídeo, acho que é do Julius Caesar, que é o nome do blend, né? Que eu falo mais um pouco sobre essa história do J.C. Newman, né? É uma história legal, tá? Quando Brick House foi lançado, inicialmente, ele era um charuto cubano. Os fumos eram todos cubanos, um charuto feito em Cuba. E essa versão que a gente fuma hoje em dia, ela foi lançada, o nome Brick House foi usado, né? Relançado numa versão em 2009, aí com uma outra, com fumos de outro lugar, evidentemente, né? Porque tinha o objetivo de explorar, então de exaltar o tabaco nicaragüense. E ele foi feito, ele é hoje feito em três versões. A versão original é com um wrapper abano plantado no Equador. Tem a segunda versão que foi lançada logo depois, é a versão Maduro, que leva um fumo arapiraca do Brasil. E essa versão que a gente tá fumando hoje, que é o Double Conerica. Que tem esse nome porque tem o wrapper e binder de fumos Conerica, como eu disse no início, plantados aqui nos Estados Unidos. O melhor draw até agora, em termos de resistência, de quantidade de fumaça. Acho que vai melhorar, tomara. Todas essas três versões são fabricadas na Nicarágua, naquela fábrica que eu mencionei. Existe uma outra linha de charutos Brick House, também feitos pela J.C. Newman. É o Brick House Fumas. Fumas tem alguns significados na indústria de charutos. O primeiro é um charutinho feito ali pelos blenders, com uma folha de charutos, uma folha de tabaco só. Só para eles fumarem e sentirem o sabor daquele fumo que eles estão trabalhando. Ali eles conseguem não só os sabores, mas o strength, o body, o nível de intensidade desses sabores, a quantidade de nicotina. Então eles fazem fumas durante o processo de blend de um cigarro. E um outro uso dessa palavra fumas na indústria é identificar charutos de categoria inferior. Tipo seconds, mixed filler, Cuban sandwich, que são a mesma coisa, é um sinônimo. Seconds não. Seconds já é uma outra história. E também é uma gíria usada como se fosse o pito que o mineiro fala. Vou fumar um pito. Então fumas seria algo parecido com isso. E o Brickhouse Fumas também vem com o rapper nas suas três versões do original. E ele chega a custar, ele tem um custo muito mais baixo, ele custa 30% da versão Long Filler do Brickhouse. Eu nunca fumei esse Fumas, mas ouvi comentários que sempre falam que é um charuto de baixíssima qualidade. Então eu nem tenho interesse em fumar para falar a verdade. Mas assim, de cara eu não os colocaria naquele conceito de charuto de alto valor. Tem até um vídeo sobre essa ideia. Se vocês quiserem dar uma olhada aí no canal, vocês vão achar onde eu falo um pouco mais sobre esse conceito de charuto de alto valor. São charutos de preço baixo, mas que oferecem uma qualidade de fumada e tudo mais que vale a pena. Que equilibra bem ali com o preço mais baixo. E o Brickhouse, esse Fumas, ele acha que está abaixo, pelo que dizem tudo, ele está fora desse conceito. Eu me empolguei aqui com a história do Fumas e esqueci de falar dos sabores. Encerrei o bloco sem mencionar os sabores. Ele agora, já nesses 10 minutos, 15 minutos que eu estou fumando, ele consolidou um sabor. Ele tem um sabor no fundo de terra, com pouca pimenta e tem umas nuances muito suaves de creme que eu tinha sentido antes. Uma madeira tipo um cedro e algo meio vegetal que dá um finish amargo. O início do finish. Agora, por exemplo, eu não estou sentindo esse amargo mais. Estou sentindo mais algo cremoso com terra. Mas tudo muito baixo, sem nenhuma... É um mild, sem dúvida nenhuma, em termos de body. E, por enquanto, nada de nicotina, nenhum tipo de agressividade também de algum fumo muito jovem ou algum fumo mais agreste, né? Que eu acho que é uma ótima palavra para explicar esses charutos agressivos, mais rugosos em termos de sabor. Está me lembrando... Estou quase apagando. Está me lembrando, não em termos de sabor propriamente dito, mas em termos de configuração dos blends, dos fumes usados, o charuto que foi motivo do vídeo passado, o Blacknet, da Drew State. S-84, né? Da Metallica. Do Metallica. Que é Rapper, a Conerica e a Bindery Fillers mais fortes, mais intensas. Acho que era a Pensilvânia do Blacknet, o Binder, né? Então, ele tem mais ou menos essa mesma tensão entre fumes mais pesados, mais escuros, entre aspas aí, o que isso que é dia dos maduros, dos broadlists, com o Rapper Conerica. É uma combinação que dá essa tensão que é legal. O que está acontecendo aqui também, mas numa intensidade bem mais baixa do que no Blacknet e em outros blends que usam desse mesmo artifício aí para criar uma experiência de se fumar. O fluxo agora realmente está quase normal, quase... Normal é uma categoria meio esquisita, né? Então, assim, ele não está mais com aquela entrada de ar, né? Estou puxando fumaça. Está oferecendo uma certa resistência que está mais agradável. O bore aumentou um pouco também, tá? Continua mild, mas tem mais presença dos fillers e do binder. Já está aí um charoto deixando de lado um pouco a doçura, a cremosidade, aquela madeirinha mais suave e já está ficando um pouco mais pesado, mais terroso. Dá para falar quase que num chocolate, num chocolate não, num café, mas um café muito torrado, tá? E o amargor se intensificou também. Não é ruim, eu não me importo nem um pouco. Aquele café amargo, café sem açúcar, um café mais forte, mais torrado, né? Eu acho um pouco descontrolado dentro do blend. Aquela coisa que o charuto tem que ter intensidade, tem que ter balanço, tem que ter harmonia, cheiro, sabor. Eu acho que ele não deixa as coisas, esse amargo não está, esse peso todo está ficando um pouco não harmônico mais. Não está em equilíbrio para mim. Mas, ok, nada que seja muito ruim, vamos chamar assim. O grande apelo desse double cornercut é o wrapper, né? Que é um genuíno wrapper cornercut, vestindo um charuto de preço acessível. O Brickhouse tem essa característica, tá? E, normalmente, um charuto que leva um wrapper cornercut genuíno tem um preço mais alto, porque o fato da folha do wrapper ser cultivada aqui nos Estados Unidos tende a aumentar o preço do final do charuto. E, no caso do Brickhouse, é mais estranho, vamos dizer assim, porque ele é conhecido como charuto de preço baixo, de bom preço. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, é bom e ruim ter uma folha de cornercut genuíno. É bom porque você está fumando a folha genuína, a folha plantada aqui nos Estados Unidos. E isso traz, isso tem um grande apelo junto a uma fatia do mercado, né? O made in USA é um orgulho, é um patriotismo e tal. As pessoas compram coisas por esse motivo. Para algumas pessoas isso é um fator de decisão de compra. Agora, é ruim porque me leva a pensar que, se o wrapper não influiu no preço, é porque o wrapper é uma folha de qualidade mais baixa, tá? É uma indicação. Eu estou afirmando que eu sei que a folha é de qualidade mais baixa. Mas, pela aparência dela, pelo valor do charuto e pelos sabores que eu estou sentindo, eu acho que há aí uma indicação de uma folha de qualidade mais baixa. Agora, o que dá para afirmar é que o Brick House é um blend conhecido por ser um charuto, um blend do dia a dia. Não é um cigarro que você vai encontrar nas prateleiras de cima da tabacaria que você frequenta, né? Onde você vai na tabacaria, ele vai estar sempre ali do meio para baixo. Eu acho que isso é uma outra indicação também de qualidade. Eu compararia o Brick House com o Foundation Charter Oak, que também vem nos três wrappers e tem até quatro. Tem o Abano também, Maduro, Abano, Conerica e Sunground. O Charter Oak é de outra fábrica e tal, mas eu acho que eles estão ali e o Charter Oak é conhecido como um charuto de preço acessível da Foundation. Eu acho que a gente pode definir o seguinte, são dois charutos, são dois blends decentes por um preço também decente. Então, é um charuto, realmente um charuto do dia a dia. Mas, visualmente, esse aqui tem um apelo muito maior do que o Charter Oak. A gente pode ver que... E uma das razões, eu queria falar isso antes que eu esqueça, uma das razões de eu estar fumando ele hoje, porque essa é a semana do 4 de julho aqui nos Estados Unidos. É a independência dos Estados Unidos, o nascimento do país. Então, é um charuto que tem todo esse apelo. Inclusive, nessa band do pé aqui, a gente vê que tem... Está escrito Conerica, é uma representação da bandeira americana, e tem cinco estrelas aqui na band. Essas cinco estrelas é uma representação de Conerica... Desculpa. É uma representação de Conerica que foi o quinto estado a entrar na União, aqui nos United States of America. Então, é todo o patriotismo e tudo mais. Além disso, que eu falei que ele é um charuto com uma aparência muito mais atraente, é que no celofane tem um lacre no celofane. E é exatamente o mesmo lacre usado em alguns charutos da Arturo Fuente. E é uma peça gráfica muito legal, se você for pensar que é mais um preço ali que vai influenciar o preço do charuto do dia a dia. Ele normalmente vem só com a ponta do celofane dobrado. Esse não, além de dobrado, tem, vocês podem ver na foto agora, esse lacre que eu estou falando, que é exatamente o da Arturo Fuente. E há uma grande simbiose entre essas duas empresas, J.C. Newman e Arturo Fuente. Eu falo disso acho que no vídeo do Júlio Citas também. E essa simbiose chega ao ponto que Arturo Fuente fabrica alguns dos charutos dominicanos da J.C. Newman e a J.C. Newman distribui todos os charutos da Arturo Fuente. Então é uma integração total entre as duas empresas. Eu já passei da metade e eu quero, ele está queimando mal aqui de um lado. Eu vou até retocar. Ficou uma ponta do wrapper que não queimou. Nada que seja um grande problema. Só um pequeno retoque aqui e já vai colocar tudo nos eixos. Tenho certeza. Eu quero tirar a benda. Deixa eu ver se eu consigo tirar só com os dedos essa aqui. Não, já levantou. Não, está ótimo também. Parece ser... Ouve um pedacinho do wrapper. Não, ele só levantou. Voltou sozinho. É muito bem cuidada a apresentação do charuto. Impressiona pelo valor do charuto. É uma... O charuto é muito bem vestido, vamos dizer assim, com uma roupa que normalmente você encontra em charutos de preço muito mais elevado. A benda é legal, super trabalhada, cheia de detalhes. Vou colocar umas fotos em detalhes aí, vocês vão ver. A parte de trás também vem com um QR Code para você ir até a website deles, provavelmente. E é muito bem feito mesmo. É um charuto de grande apresentação. Apesar de haver essa diferença brutal de design entre... De conceito de design, conceito visual entre as duas bands. Em termos de sabor, continua naquela tendência mesmo de ir perdendo os sabores do wrapper conaricate shade e os sabores do binder e do filler irem tomando o primeiro plano. O amargo... Provavelmente eu acostumei mais com o amargo. Eu estou sentindo ele menos. Continua não me incomodando. Eu acho que o amargo é um dos sabores que o tabaco oferece. Você não precisa de fugir loucamente. Você quer uma coisa docinha, chupe uma bala, né? Ou outra coisa. O tabaco tem os seus sabores típicos. E eu nem no retro-rail senti pimenta nesse cigarro. Isso eu não esperava. Eu esperava ter pimenta. Não vou dizer que é bom nem que é ruim. Depende se você gosta ou não de pimenta. Muita pimenta no charuto não me agrada. Um pouquinho eu acho legal. Não tem, mas também não está fazendo falta. Não está atrapalhando em nada o sabor. O finish está ficando amadeirado. Isso está legal. Porque estava antes muito amargo. Aqueles cafés atorrados e mais amargos. Não está vindo. Está vindo um sabor mais amadeirado. Quase cremoso. Mas parece que o aumento do bode, no início do aumento do bode, foi meio chocante. Agora não. Continua ali alto, mas está mais agradável, mais numa velocidade de cruzeiro. Deixa eu continuar fumando aqui, que eu quero contar para vocês uma coisa curiosa que aconteceu em relação ao canal Mr. Charuto, no último texto, antes da gente terminar. Então, já já eu volto. O fluxo continua legal. Não tão bom como esteve e nem tão ruim como esteve também. Mas está legal. Eu tive que retocá-lo mais uma vez. Mas aí não é problema nenhum. Só um retoque e pronto. Bom, eu quase nunca falo dos bastidores do canal. Até porque não acontece nada de muito interessante mesmo. A não ser aquela perseguição da plataforma, que está dormente. Espero que continue assim por muito tempo. Mais o quê? Quatro dias atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um cara, de um homem, de um sujeito, dizendo que ele tem uma agência de marketing digital e que ele poderia me ajudar aqui no canal Mr. Charuto. E ele disse inicialmente que acompanha o canal há muito tempo, gosta dos vídeos, me parabenizou, muito educado e tal. Ele me abordou da seguinte forma. Eu quero ser textual com vocês. Eu anotei aqui. Segundo ele, o canal cresceu organicamente nos últimos anos, a ponto de superar os concorrentes em número de assinantes. Eu achei a palavra concorrentes já algo muito estranho, mas ele não parou por aí não. Ele continua dizendo que em um determinado período de tempo, nos últimos meses, o canal Mr. Charuto não evoluiu na mesma intensidade destes concorrentes. E está defasado em milhares de assinantes. E ele continuou dizendo que ele poderia ajudar o canal a ser competitivo junto aos potenciais anunciantes na sua esfera. Eu agradeci gentilmente e expliquei também, sucintamente, qual que é a proposta do canal. Não deixei de mencionar que se ele acompanha há muito tempo, ele deveria saber qual que é a proposta e que esse oferecimento dele, que eu entendo é um oferecimento profissional. Não está fazendo nada de errado, nada de mais. Não caberia na proposta do canal, na minha proposta de canal sobre charutos. Ele agradeceu também tudo, entendeu perfeitamente o meu lado e se colocou à disposição. Caso eu mudasse de ideia, ele poderia me enviar alguns planos que a agência dele oferece. E o assunto encerrou por aí e tal, a conversa acabou exatamente nesse ponto. E aí ontem à noite estava um dia mais agradável, uma noite mais agradável, mais fresquinho, uma brisa gostosa. Eu estava fumando ali fora e me lembrei disso. Eu falei, pô, tá aí, eu acho que é uma ótima oportunidade de eu falar isso para quem assiste o canal, para quem se interessa pelo canal Mr. Charuto. Mas principalmente com o intuito de agradecer a quem assiste, quem participa, quem share, compartilha o canal, dá like, comenta. Participa mesmo da vida do canal Mr. Charuto e faz o canal Mr. Charuto, como diz o nosso amigo, crescer organicamente. Isso eu acho muito bacana. Eu fiquei no final das contas, eu estava pensando ontem, eu fui orgulhoso dessa proposta. Porque no início eu fiquei meio irritado, para falar a verdade. Mas aí eu falei, não, pô, eu tenho que ficar orgulhoso de saber, de ver que o tratamento que eu dou para o charuto, essa forma que eu faço o canal, atrai uma camada de fumantes. Existem pessoas que já eram assim, talvez descobriram que existe esse meio de tratar de charutos e tudo mais. E isso me deixou muito satisfeito, porque eu não estou aqui para competir, eu não estou aqui para concorrer, nem nada. Fumar charuto, para mim, desse jeito que a gente fuma aqui no canal Mr. Charuto, é uma forma de ter prazer, de dividir com vocês. É uma forma de compartilhar, de fato, a experiência que eu tenho. E essa participação, essa troca de informação, as pessoas que eu já conheci, as pessoas que eu já fumei junto, por causa do canal, é o que vale para mim. Isso aqui é a coisa mais importante, não competir ou concorrer, isso é uma outra história, seja a história do influencer, né, da profissionalização dos canais no YouTube. Eu não vou por esse lado, eu vou mais para um lado ali da gente se relacionar e falar de charuto. Isso aqui é o gostoso para mim. E, infelizmente, o cara não percebeu isso durante o tempo que ele acompanha o canal. Eu já estou chegando no final, agora o sabor está cada vez mais pesado, acho que a melhor palavra é essa. Já não dá nem para identificar o café, a terra, já está só um peso, quase uma agressividade, um pouco de nicotina também. Então, ele foi um charuto que teve uma transição de bori, na verdade. Os sabores não apareceram, não trocaram de posição, não surgiram novos sabores, manteve ali mais ou menos o mesmo perfil de sabor o tempo inteiro, mas o bori foi mudando e teve essa quebra aí de perfil de sabor. Eu não chamaria de transição, eu chamaria mesmo de uma quebra, uma ruptura. Eu acho que esse charuto é bem, ele representa bem... Para pensar nesse charuto, a gente tem que pensar no fato de ele ser um charuto do dia a dia, de preço acessível. E ele representa bem esse tipo de charuto. É um charuto que nos diverte, é um charuto do dia a dia, você não pode ter uma expectativa muito alta em relação a ele. Uma vez que, mesmo ele tendo um wrapper genuinamente a Conericott, um binder Conericott e os fillers que são da Nicarágua. Mas ele é o típico charuto de uma máxima que se diz aqui nos Estados Unidos, que é You get what you paid for. Quer dizer, você leva para casa uma qualidade que é proporcional ao dinheiro que você pagou por aquele produto. Então não adianta você esperar uma grande performance, grandes sabores de um charuto que tem um preço mais acessível, um preço mais baixo. É um charuto que vale a pena, como eu disse, ele diverte, é um charuto do dia a dia. Um charuto legal. Se você tiver a oportunidade de fumá-lo, às vezes você vai constatar isso ou vai ter uma opinião diferente que você pode colocar aqui nos comentários. E também não deixe de deixar o seu like, o seu dislike, dizer o porquê. E, se não for pedir demais, compartilhe também esse vídeo nas suas mídias sociais, com seus amigos, de alguma forma, para você ajudar o canal Mr. Charuto a continuar crescendo organicamente e a manter aí a competitividade do canal. Estou brincando, mas se quiser compartilhar, tudo bem, é legal, ajude sim a tornar o canal mais visível dentro do YouTube. E do Rumble também. Eu sei que o Rumble aí no Brasil foi bloqueado por questões de justiça. Então, continua no Rumble de toda forma. Se um dia abrirem o Rumble de novo no Brasil, está tudo por lá também. Então, até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem. Tchau. E aí